Segue aqui algumas dicas do que você precisa para ser um gerente de banco, ou melhor, gerente de relacionamento. O próprio nome já diz, gerente de relacionamento, é necessário se relacionar com o cliente, e para isso existem alguns tópicos. Primeiro eu vou falar das experiências e habilidades em vendas. Um bom gerente, além das experiências, ele tem que ter habilidades, que seria saber negociar, contornar objeções, despertar o interesse do cliente pelos seus negócios. Tendo também, que é importante, a formação superior, é claro. De preferência, na área bancária, marketing, economia, direito, administração de empresa, etc. Também o CPA 10, que é um certificado pela Ambima, na qual fala sobre corretoras, títulos públicos, câmbio, letras, ações na bolsa, CDB, fundos de investimento. Um gerente sem o CPA 10 não pode nem atuar como gerente de relacionamento. Como ele vai poder negociar sobre fundos se ele não tem a certificação, se ele não tem o preparo? Jamais, não é mesmo? Outra dica que eu dou é que é saber gerenciar uma carteira. Um bom gerente, ele tem que saber o que cada cliente necessita. Se ele está devendo, vamos cobrar. Se ele está utilizando o cheque especial, vamos oferecer uma linha de crédito? Verifica se ele já possui um cartão de crédito, se não, o porquê. Descubra e conheça cada um dos seus clientes se relacionando com ele. Necessita saber também trabalhar a sua plataforma. Quando nós falamos em plataforma de negócios, seria um sistema que a instituição, que toda instituição hoje tem, que é a base de dados dos seus clientes, tendo ali todas as informações contidas nesse programa. Ali você vai ter uma visão ampla dos seus negócios, dos seus clientes e saber o que oferecer para ele e em que momento oferecer. Saber identificar os problemas, dando as soluções, saber dialogar, ouvir, sondar, entrar em contato constantemente para trazer aí essa proximidade com o seu cliente. Isso se chama relacionamento. Se você não se relacionar com seus clientes, você não obtém sucesso. Tem aquele gerente que só liga para vender o produto. Totalmente errado. Um bom gerente, ele entra em contato para dar os parabéns pelo aniversário do cliente. Liga para o cliente para saber se ele precisa de alguma coisa. Para tirar alguma dúvida, esclarecer alguma situação, algum problema. Então, assim, tem que entrar em contato com o cliente. Outro detalhe de relacionamento é fazer visita. Faça um relatório de visita, vai para a rua, vamos caminhar, vamos conhecer o que o seu cliente tem, quantos negócios ele tem, quantas lojas, onde mora, família. É a descoberta que você vai atingir os seus objetivos. Um bom gerente, ele tem que descobrir o seu cliente, quem é o seu cliente. Assim, aplicar a cada cliente uma necessidade. Assim, você cumpre com os seus objetivos, sem mostrar para o cliente que você está vendendo. Apenas atendendo uma necessidade. Ele vai ficar feliz e você também, é claro. Bom, espero que as dicas tenham ajudado. Boa sorte a todos e até breve. Em breve eu venho com mais dicas para vocês, ok? Se inscreve no meu canal aí que eu vou buscar mais informações, vou postar mais vídeos. E aí vocês ficam sabendo das novidades, ok? Obrigada, até logo.